GOOOOOOOL! Brasil! 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 Cara, nesse momento que a gente tá nessa vibração, a gente só pensa em coisa boa, isso faz bem. Por isso que a pessoa vai pro estádio, toma adrenalina, você quer entrar dentro do campo, é uma loucura. A pessoa já toma um negócio, já toma uma cerveja, toma um refrigerante, um quistuco, um tang, o que tiver, a pessoa toma pra comemorar ali junto. Ou se não tem uma TV, a se escuta num radinho de pilha lá, não sei na onde, e a pessoa... e joga um rádio pra se pegar, porque senão o rádio foge. Gente, isso é uma mágica incrível, uma mágica fenomenal, que acontece de 4 em 4 anos, o povo fica esperando, esperando a praça de amarelo, eu tô de amarelo e vermelho, porque essa é a minha cor do tchutchuco, mas o amarelo tá aqui, camarinho na veia, no sangue, e eu tô com você, Brasil. Eu tô torcendo, tô torcendo, querendo que você traga essa copa, essa taça, esse mundial, esse... Uh! Uh! Vamos no Brasil! Pra cima dele, meu filho! Fala palhaço! Eu vou falar, vou falar, vou falar, agora eu vou falar! Pediram pra eu falar, eu vou falar! Fala, 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 fala palhaço, fala tchutchuco, fala aí tchutchuco, fala aí tchutchuco, fala aí tchutchuco, fala aí tchutchuco, agora segura, fala aí tchutchuco, Copa do Mundo! Roar Cop! E o Brasil chegou, e chegou chegando, minha gente! Lá vai Tafarel, cruzou, e nunca jogou pra Cafu, Cafu, passou pra Roberto Cárez, que jogou pra Tafarel, Matou no peito, chutou pra meio de campo, e Pelé pegou a bola e debrou dois, e debrou mais dois, depois debrou mais cinco, depois debrou mais quatorze, ebrou mais quatorze, cruzou pra Neymar, Neymar jogou pra Garrincha, Garrincha, pegou e devolveu pra Cafu que jogou pra Gustão Casagrande, Ronaldo, deu de chaleira, Daniel Alves, tava ali, aí debrou mais dois, por baixo das paredas, só rolou a bola pra Pelé, que viu Garrincha encostando, e Parreira chegou, matou no peito, cruzou pra Neymar, mas devolveu a bola pra Gabriel Jesus, Gabriel Jesus de esquerda, tá lá, tá lá, tá lá, Pimpa na Gol do Chia, é gol do Brasil! Rafael saiu pra comemorar com o João do Cássio, e o Tite falou que tava tudo bem, Thiago Silva sozinho recebeu a bola, matou no peito, cruzou pra Lúcio, pra Rivaldo, Rivaldo pra Ronaldo, Ronaldo pra Ronaldinho, Ronaldinho pra Pelé, Pelé pra Garrincha, Garrincha voltou pra Tafarel, Gabriel Jesus, Thiago Silva pegou, Felipe Continho, jogou pra Gabriel Jesus, Jesus do céu, Jesus do céu! Ele viu Neymar chegando sozinho, passou pra Neymar de novo, aí Neymar cruzou, escanteio ele, correu ele, Neymar capiciou, Neymar é fera, ele capiciou, fez o gol! Brasil! 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 Portugal para Cássio, cruzou pra Rho Berto Carlos, nem mais viu pelé chegando, Coutinho chegou também naquela rampança, Roberto Carlos on Helsou pra Dunga, Felipe Coutinho cruzou pra Cafu, deu de chaideira pra Garrincha, que deu de calcanhar, Sacalo tava lá, Isso aí que é sua, Cafarenha, quem fez o gol? Brasil! Ô baixinho, ô baixinho, vamo aaaai meu nome mesmo! Todo mundo se enrolou no meio de campo, foi um abraçando o outro, o Pelé abraçou Tunga, que abraçou Zagallo, que abraçou Tite, que abraçou Gabriel Que abraçou Felipe, que abraçou Cafu, que abraçou Thiago, que abraçou Todo mundo, o William também chegou por lá, e abraçou o Marcelo Foi uma loucura, Dani Alves nem tava, mas a mina apareceu pra abraçar Foi uma loucura de abraço, todo mundo se abraçou, o campo ficou cheio de amarelo Foi amarelo pra todo lado, até eu fui lá e abracei também, porque eu também tava de amarelo É Brasil! Quando a gente tá aí, conectado, num canal direto Entre TV, olho da pessoa, coração, sentimento, rubio pelo corpo A gente não lembra de mais nada, a gente não lembra de preço de gasolina A gente não lembra de político, de ter que votar na eleição de não sei o que, de Lula Não lembra de mais nada, vamos joinha Brasil! Brasil! A gente só quer saber da bola entrar rapaz Lá naquele travessão, lá daquele, bater naquela rede, balancar pro outro lado O goleiro fica triste pra um lado, o outro feliz pro outro É um contraste muito louco isso Assim, a pior, uma coisa mais louca que existe é esse tal de futebol Porque é um que fica feliz com a adrenalina a mil E o outro que fica murcho, miúdo, cai meio pros cantos e meio cabisbaixo sem saber pra onde correr É um negócio muito doido, mas muito doido mesmo E a gente fica ali naquela expectativa jogando junto Porque a gente quer ficar feliz, a gente quer ser o campeão, a gente quer que a nossa bola entre Não a do adversário, quando entra a bola do outro a gente se talavaia e grita e xinga a mamãe do cara Põe o pi aí porque o negócio é negra Rapaz, é uma loucura, mas é muito grande A pessoa xinga mesmo com vontade É um momento de extravasar O futebol no Brasil é o povo extravasando É liberando as adrenalina, é tudo que ta acumulado ali no corpo O chefe que estressou o cara durante a semana toda É o cara brigou com a mulher, a sogra ta visitando ele É uma série de fatores que ta acontecendo na vida da pessoa Chega no domingo, esse cidadão vai pro campo de futebol Aí meu amigo, sai da frente Porque se o time dele ganhar ele extravasa Aí eles xingam, esse time perde também ele extravasa De todo jeito, não tem jeito Então esse é um esporte aqui do país E a gente ta aí junto E vamos lá Brasil pra cima deles Copa do mundo Agora não tem mais esse negócio, não tem nada de político Esquece o negócio de gasolina Esquece caminhão, de greve, de caminhoneiro Esquece! Para com ir ó Rodar, para Gente, para com esse negócio Agora é copa do mundo Ha 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 Brasil Eu to contigo Bateu, bateu no peito Deu um chapéuzinho no zagueiro Passou embaixo das canetas do outro Deu uma meia lua no goleiro Sentou e vai de bunda E bateu de cacaia é uma loucura Gol Brasil 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 Nesse momento A gente só quer saber de gritar A garganta chega a ficar suvelando Brasil Brasil Eu quero gritar Eu to nem ai não Vizinho que desculpe O pessoal Cadê o Brasil Eu quero gritar Brasil 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 Eu to curtindo Eu to nessa copa ai De peito aberto E eu Esse é o primeiro assunto que eu quis comentar aqui agora To feliz de estar falando isso Porque é uma coisa que eu gosto Sempre gostei desde menino Hoje eu to mais grandinho Mas eu ainda gosto muito desse negócio de Copa do mundo O futebol desse time brasileiro nacional Eu não sou muito fã não assim Na verdade eu não perco muito tempo com isso não Mas a copa do mundo é onde eu Pá Eu paro ali E assisto e curto de verdade Então eu to ai É isso Um grande abraço pra vocês Se inscreva no meu canal Por favor Pessoal preciso do seu apoio Pô Continua comentando Essa série vai se chamar Fala ai palhaço Ou Fala ai tchutchuco E ai eu vou comentar sobre todos os assuntos Que tiver acontecendo ai No momento do país No ocasião Que tiver acontecendo Eu não quero nem saber Eu vou comentar do meu jeito O que eu penso O que eu sinto Dentro do meu coçarão Beleza? Então um grande abraço pra você E se inscreva ai cara Se gostar não é só apertar esse botão ai Dá uma força ai pra nós E deixa um curtir Compartilhe Fala com os amigos E a gente se vê já já No próximo vídeo Valeu! Um grande abraço pra vocês Tchau!